DR, TJ, Executivo, Legislativo e Comunidade, todos juntos discutindo as possibilidades de acelerar o processo de pavimentação da estrada que liga Sete Lagoas a Araçaí. A causa, abraçada pelo vereador Gilberto Doceiro, já dura 11 anos. O parlamentar disse que teve promessas de que a obra sairia do papel, mas ainda não há projeto para essa licitação. Por isso, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem explicou que esta não é uma estrada estadual, e sim municipal. Portanto, o Estado precisa primeiro assumir a estrada por meio de documento legal. A partir daí, outras ações podem ser feitas. Trabalhar para a gente colocar no orçamento do ano que vem essa estrada. Agora, o próximo passo é ir no governador, ir na Secretaria de Obras e no DR para a gente começar a trabalhar junto. Para colocar, não posso colocar no orçamento, assim, total da obra, mas a gente coloca uma parte para o ano que vem. E, principalmente, se for projeto, se a gente resolver o ano que vem, eu acho que nós já estamos com 50% do caminho andado. A comitiva que esteve em Belo Horizonte nos fóruns regionais também foi importante para incluir a obra entre as prioridades do governo no eixo de infraestrutura dentro do plano metropolitano. O prefeito Márcio Reinaldo e o deputado federal Leonardo Quintão também participaram da audiência pública, juntamente com os vereadores Milton Martins, Caramelo, Márcio Paulino, Pastor Alcides, Marlide Luquinha, Ismael Soares, Dalton Andrade, Marcelo Copercelta, Euro Andrade, Padre Décio e o presidente Fabrício Nascimento. Márcio Reinaldo disse que necessita de investimentos para realizar a obra e agora conta com a emenda do deputado federal prometida na audiência pública para iniciar a parte que cabe ao Executivo. Já Leonardo Quintão disse que o recurso da emenda é menor que o valor da obra, em torno de 61 milhões. Daí a importância de incluí-la no programa do governo do estado. Da reunião saiu um documento com assinatura de todos os presentes para uma audiência com o governador Fernando Pimentel e o DER. Nós vamos ter uma comissão de empreendedores da Câmara Municipal com o senhor prefeito e essa região toda para conversar com o Fernando Pimentel e ouvir dele o compromisso que o secretário de obra fez aqui conosco, secretário do estado, em uma parceria com o município, em um convênio com o município, para então agregar esse investimento na região. Dentre as ações emergenciais, o diretor do DER informou que algumas já podem ter seu processo iniciado. O DER, através do setop, ele pode fazer convênio com a prefeitura que ela fornece a infraestrutura da ponte. Aí o município faz a ponte. Para a comunidade, uma nova esperança de que a vida na região de Estiva e Silva Xavier pode melhorar. Uma população de mais mil pessoas só na Estiva e há mais de 40 anos que a gente luta com isso. Então é válido sim, eu saio daqui confiante e acreditar, que a gente tem que acreditar que vai dar certo sim. Me deixou convicto a posição do prefeito, do DER e as comunidades, como também os proprietários imóveis, que estão abrindo mão dos seus terrenos para o largamento da estrada. Então hoje se inicia algo concreto nessa audiência pública.